O calendário cultural do São João 2023 em Açú ganhou mais um grande evento Trata-se do Rally do São João que está inserido no roteiro social nos festejos em homenagem ao padroeiro do público católico local A atividade acontecerá durante dois dias nos quais os participantes visitarão pontos turísticos em Açú e municípios próximos Vamos fazer a largada no dia 10 de junho da Praça São João Batista Todos os carros vão estar adesivados com a propaganda de quem está nos apoiando a imprensa, o pessoal da cidade, do comércio porque sempre é questão do apoio, a própria prefeitura de Açú está nos apoiando a prefeitura de Itajá também e a de Panguaçu Então com isso a gente consegue fortalecer bem melhor a questão do turismo A expectativa desse ano está muito boa, está muito boa A gente está recebendo várias mensagens, ligações de pessoal de fora onde a gente vai contemplar, vai receber o pessoal de Mossoró, Natal, Campina Grande toda a região ao redor aqui, eles estão entrando em contato e estão falando que vem participar do nosso evento O Rally, em sua segunda edição, tende a movimentar o turismo e a economia trazendo dividendos financeiros para as cidades do Vale do Açú fortalecendo o calendário esportivo e cultural O nome Rally é uma forma de chamar a atenção para o turismo local onde a gente vai colocar toda a família dentro do carro e vamos percorrer esses pontos turísticos e cada parada, cada ponto turístico vai ter a explicação do local, do que é Vai estar conosco também o sanfoneiro Lucas Santos onde vai tocar sanfona, cada parada também ele vai tocar sanfona vai fazer aquela festa e vai ser um espetáculo esse evento O ano passado foi o primeiro Rally de São João nós conseguimos colocar 45 carros inscritos então, esse ano a gente está com expectativa em média de 60 carros 50, 60 carros e cada carro vamos colocar 40 pessoas no final de tudo a gente vamos colocar aí 200, 300 pessoas no evento é um evento que acredito que como o ano passado vai ser um sucesso fazer a inscrição, você entra em contato na rede social no Instagram, a SU, 4x4 ou no meu Instagram também, que é o arroba beadrone rn lá você consegue fazer a inscrição e logo logo, esses dias a gente vai estar lançando o cartaz do evento com todas as informações então vai ser uma coisa que vai ser muito boa para o turismo aqui da nossa cidade e do estado